O que que é o bend? O bend é uma das técnicas de ligado que a gente tem no violão, na guitarra também, que você toca a nota e sobe ela, digamos assim, vai subir um semitom ou um tom, só que sem tocar ela novamente. Então eu toco ela aqui e subo, uso meus três dedos pra subir essa nota, ó. Você vê que tem dois sons. O som de quando ela tá no chão, digamos assim, e o som de quando ela sobe. Então você vai tocar na casa 4 normal, depois vai tocar de novo fazendo o bend. E por que do dedo 3? Porque primeiro você vai tocar essa nota aqui na casa 4. Depois você vai tocar ela de novo, só que dando um bend. Uma coisa muito importante aqui na hora desse bend, tá, galera? Olha como é que eu posiciono meus dedos. O meu dedo 3 toca na casa que eu faço o bend, só que eu boto o dedo 2 e eu boto o dedo 1 nas casas atrás, nas casas respectivas que estão atrás, pra poder me ajudar a subir. Pra poder subir com a nota, porque se eu faço só com esse dedo, é mais difícil, a gente tem menos força. Com essa cara aqui azeda. E é difícil mesmo. Então a gente usa esses três dedos sempre que possível, né, pra poder fazer o bend. Presta atenção também nesse bend aqui agora na casa 3, ó. Mesma ideia, o dedo 3 tá na casa 3, só que o dedo 2 vem na casa 2 da mesma corda. E o dedo 1 na casa 1 da mesma corda. E aí, você vai subir com mais facilidade. Esse bend aqui da terceira corda, também existe a opção de você fazer descendo. Se você sentir mais facilidade de fazer o movimento descendo, não tem problema. Agora chegou a hora da gente voltar aqui pra música, pra gente agora finalizar, juntar todas as partes. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 3, 4... 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4... Obrigado.